Pronto, estamos no ar. Vamos só aguardar aqui, porque eu vou fazer a chamada aqui no Instagram. Gente, só para avisar que a live não vai ser no Instagram, eu já estou com o professor Pablo Janil, que é o professor Aldo Bisocchi, no canal do YouTube, professora Rosane Reis. Então, eu passei aqui para avisar isso para quem estiver procurando a live aqui, já estou vendo que tem alguém entrando aí, procurando a live, mas nós estamos no canal do YouTube. O canal está descrito aí no meu story. Eu guardo vocês no YouTube. Pronto. Já temos algumas pessoas entrando, acho que vocês não conseguem ver ou vocês também conseguem ver? Quem está entrando? Oi, Andrei. Oi, Cris. Dois queridos. Professora Cristiane, de língua portuguesa. E o Andrei Marcelino, que é muito interessante, ele é um querido que está no segundo ano do ensino médio, ele quer fazer letras. Ele não perde aula minha da Gede, da Grisequeline, de Pablo. Ele acompanha todos nós, entendeu? Olha, a Fabiana, que está aqui conosco, a Márcia Gama, uma querida, que fez doutorado na UERJ. Tive o prazer de ser banca avaliadora de Márcia, tanto na qualificação quanto no doutoramento. Então, já temos aí a Júciele, boa tarde. Estou vendo aí que meus professores queridos e amados estão ferrenhos aí atrás de nós. Oi, Viviane, boa tarde. Isso é ótimo. Isso é muito bom, muitos professores. Por enquanto, temos só o Andrei aí de aluno, viu? Todos os outros são professores. Bem, já estamos com seis minutos, Carolina Fonseca. Obrigada, querida. Pablo, você consegue visualizar aí? Não, né? Pelo YouTube. Carolina está dizendo que ama você. Acho que ele só vai mostrar para você as notificações aí, Rosane. A menos que você fique jogando para a tela, vai mostrar só para você. Então, tá bem. Bom, vamos começar, então. Vou fazer uma rápida apresentação dos professores e doutores que estão comigo na live, para quem não conhece. Na tela de cima está o professor, doutor Aldo Bisocchi, da USP. Na tela abaixo, professor, doutor Pablo Jabil, do Instituto Jabil, que é isso? Isso. O nome do seu instituto? Isso. E eu, claro, vocês já conhecem, professora Rosane Reis. Rapidamente, só para vocês saberem, eu conheci o professor Aldo Bisocchi na UERJ. Há muitos e muitos anos atrás, que a gente evita falar muito sobre essa questão de anos, né? Principalmente, eu acho que a gente passa dos 40, né? Então, eu conheci o professor Aldo na UERJ. Eu estava fazendo, acho que mestrado, quando conheci o Aldo. Depois, o Aldo foi fazer um pós-doc lá na universidade, não é isso? Com a Darcilha? Isso. Exatamente. E Darcilha foi minha orientadora. Portanto, eu estreitei laços com o Aldo, apesar dele morar em São Paulo e eu no Rio de Janeiro. Mas, acabamos estreitando laços porque eu tive uma orientadora, né? Eu fui minha orientadora e fui supervisora dele. E participamos aí de alguns eventos acadêmicos juntos. E continuamos aí na internet trocando ideias, né? E foi quando eu li um artigo do Aldo sobre o tema que vamos discutir hoje. E assisti no mesmo dia, foi uma coincidência isso, né? Assisti a um vídeo do Pablo sobre o mesmo tema, né? E percebi que eles cruzavam informações bem interessantes. Fiz o convite, ambos aceitaram e estamos aí. Então, eu queria que o professor Aldo, eu vou passar a voz para você, para você se apresentar. Depois, o professor Pablo Jamilk. Ok, obrigado, Rosane. Bom, eu sou Aldo Bisocchi, sou doutor em linguística pela USP. Tenho pós-doutorados pela USP, pela UERJ, né? Na UERJ onde eu conheci a Rosane. E, durante alguns anos, eu fui colunista da revista Língua Portuguesa. Atualmente, eu mantenho um blog chamado Diário de um Linguista. Mantenho um canal no YouTube chamado Planeta Língua. E eu sou atualmente pesquisador do Neiupe, que é o Núcleo de Pesquisa em Etimologia e História da Língua Portuguesa da UERJ. Então, muito rapidamente, acho que esse é o meu currículo. Tem que ser muito rapidamente mesmo, né? Porque se nós ficássemos aqui discutindo currículo, ia ser bastante cansativo para todos aí. A Aline Aurora entrou com a Prenda Com e disse que são três feras aqui na tela. Olha, no próximo, Aline, vamos te chamar, hein? Porque aí a gente parte para um fight bacana. Vamos lá, professor Pablo, presença. Muito obrigado pelo convite, Rosane. Cumprimento a Aldo também. É sensacional poder falar com vocês. Eu sou o professor Pablo Jamil, que sou doutor em Letras, pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. A minha caminhada dentro do universo das letras se deve à minha paixão por línguas. Atualmente, eu tenho pesquisado bastante a área voltada para a linguística cognitiva. Meu doutorado foi voltado um pouco mais para a pragmática. Mas, atualmente, eu tenho caminhado mais por essas veredas de como a língua funciona e ajuda a estruturar o cérebro. Eu tenho um canal no YouTube com o meu nome, Pablo Jamil, a minha página no Instagram, em que eu forneço dicas diárias sobre língua portuguesa e escrevi algumas obras aí, de gramática, para o pessoal poder estudar. Publiquei a minha tese de doutorado, Arqueologia da Inferência. E sou um curioso. Então, tento sempre beber em diversas fontes para que possa aprender sempre mais. Muito obrigada a todos dois pela participação. E acredito que nós tenhamos muito a discutir com essa galera que nos assiste ao vivo e também com o pessoal que não está podendo assistir ao vivo, mas que vai nos assistir posteriormente. Eu tenho certeza disso, que o vídeo vai ficar disponível no canal. Bem, o assunto de que vamos tratar é um assunto polêmico na área social, mas eu gostaria de adiantar a vocês todos que nos assistem, de que a nossa discussão estará circunscrita à linguística, a teorias da língua sobre a discussão que se impôs aí na sociedade por causa de uma sugestão de modificação da nossa língua para acolher o gênero neutro, em algumas palavras. Então, esse é o nosso motivo. Mas nós não responderemos a nenhuma pergunta que tenha caráter social, se nós concordamos ou discordamos de alguma vertente social sobre o tema. Estaremos apenas discutindo o lado técnico da língua, como professores de língua portuguesa e o Aldo como linguista. Esclarecido esse ponto, então, vamos ao debate. Eu gostaria de dar a palavra ao professor Aldo, para que ele pudesse já fazer um panorama geral dessas modificações que estão sendo sugeridas na língua, caso um espectador não tenha noção do quanto está se promovendo aí nas redes sociais as modificações sugeridas aí, não só nos pronomes, mas como em alguns substantivos. Então, vou passar a palavra para o Aldo, para ele poder fazer essa explanação de quais são essas modificações que estão sendo sugeridas. Aldo. Bom, antes de mais nada, eu queria lembrar que hoje, dia 5 de novembro, é o Dia Nacional da Língua Portuguesa. Então, eu acho que não deixa de ser uma homenagem que nós estamos prestando ao nosso idioma com essa live aqui hoje. É verdade. Que é justamente a nossa língua que está no centro do debate. Na minha visão, eu acredito que todo problema começa com uma... um equívoco, uma confusão que é cometida, que é a seguinte, a ideia equivocada de que a língua portuguesa é machista. Porque, por exemplo, se há nove mulheres numa sala e apenas um homem, as pessoas dizem os senhores, todos vocês, etc. Bom, em primeiro lugar, isso não é uma característica só da língua portuguesa. Eu diria que todas as línguas românicas têm essa característica. Existem razões históricas para isso. E, a meu ver, tudo começa com uma confusão que se faz entre três conceitos. O conceito de sexo biológico, o conceito de gênero biopsicossocial e o conceito de gênero gramatical. Sobretudo, esses dois últimos conceitos acabam se confundindo muito, até pelo fato de que os dois levam o nome de gênero. Eu diria até que é uma intensidade que o gênero gramatical tem esse nome, porque ele induz as pessoas a essa confusão. O gênero gramatical é apenas uma categoria de flexão das palavras, assim como o número, assim como o tempo, modo, voz, pessoa, etc. Ou seja, é simplesmente uma categoria na qual as palavras da língua se flexionam. E, ainda por mais azar, esses dois gêneros são chamados de masculino e feminino. Talvez, se eles se chamassem gênero 1 e gênero 2, não houvesse tanta confusão. Mas, devido a essa confusão, as pessoas começam a associar a flexão das palavras com uma possível representação do universo social humano. O que é completamente errado. A língua não tem essa característica na verdade, se nós retrocedermos no tempo até a ancestral longínqua do português, o indo-europeu, o indo-europeu é uma língua que inicialmente não tinha masculino e feminino. Ela tinha apenas dois gêneros, o comum e o neutro. A divisão entre masculino e feminino veio depois. E essa confusão a que eu me refiro se deve ao fato de que a grande maioria das palavras, dos substantivos que designam seres animados no sexo masculino, elas são palavras do gênero gramatical masculino. E, da mesma forma, grande parte das palavras que designam seres sexuados de sexo feminino, elas se enquadram no gênero gramatical feminino. Mas isso tem uma série de contra-exemplos, existem muitas línguas em que isso não é assim, de modo que não se pode culpar a língua por essa representação que, na verdade, é fruto de uma evolução histórica de milênios, e que nada teve de machista, não há nenhuma visão machista por trás dessa configuração gramatical. Perfeito. Então, dito isso, nós já temos aí a base para a discussão, entendendo que não há necessidade de acrescentarmos um gênero neutro à nossa língua, de uma forma artificial, e é sobre isso até que nós vamos falar, por alguns motivos que vamos aí agora esclarecer. A primeira perspectiva, deixa eu me posicionar aqui, eu esqueço. A primeira perspectiva que eu vejo de dificuldade para algumas modificações que estão sendo sugeridas é a dificuldade fonológica da língua, porque quando você propõe colocar um E no final, fonologicamente, esse E é possível, com o Todes, o E é possível, de ser produzido pelo nosso aparelho fonador. Mas, quando nós sugerimos colocar um X no final da palavra toda, trocar o O pelo X, ou trocar pelo arroba, que nem letra E, é apenas um carácter da informática, então, isso inviabiliza a produção fônica dessas palavras. Não há como você produzir com o nosso aparelho fonador essas palavras, que eu citei aí, o Todo com o X no final, ou com o arroba, e para todas as outras palavras também com essa característica. Isso vai te dar também o reconhecimento dessas palavras por alguns programas da linguística computacional que fazem a leitura das palavras para os cegos, por exemplo. Então, eu assisti a uma live de um rapaz cego que diz que o texto não é reconhecido pela linguística computacional, porque não há produção possível, então, isso dificulta o entendimento todas as vezes que esse programa lê um texto com esses caracteres no final, ou com a letra X. Então, esse seria um ponto da inviabilidade fonológica para o X e para o arroba. Essa seria a primeira contribuição, porque uma língua, meus queridos, ela primeiro começa na fala, então, a escrita é sempre posterior, sempre foi posterior e continua sendo posterior, primeiro a criança aprende a falar, depois a escrever, então, primeiro vem a fala para depois vir a escrita. Se na fala você não consegue pronunciar aquilo que você escreveu, se inviabiliza, portanto, na língua. Agora, eu chamo, então, o professor Pablo para falar um pouquinho para nós sobre o caráter morfológico dessa mudança, que foi aquilo que nós conversamos aí, anteontem, que a gente bateu um papo sobre isso aqui juntos, e aí eu queria que você falasse um pouquinho do caráter morfológico dessa mudança. Eu vou começar falando sobre um aspecto que me parece que ocorre nesse debate. Nós temos aqui um linguista, o professor Aldo, discutindo um aspecto extremamente sério relativo à língua portuguesa. A Rosane corrobora a visão e traz aí um ponto de vista técnico. E o que me parece que ocorre, principalmente dentro das redes sociais, e aqui talvez eu toque num ponto mais sensível, mas em alguns e-mails institucionais, é que as pessoas estão fazendo o que eu chamo de linguística freestyle. Ou seja, eu vou aplicar as mudanças que eu creio que sejam convenientes para que faça sentido. Ou seja, eu estou adequando os fatos à teoria. Certo? Eu estou fazendo um caminho estranho, no mínimo. Bem, então vamos falar sobre algumas propostas mais concretas. Então, já que, como o Aldo havia pontuado, existe essa visão, no mínimo, equivocada, de que algumas pessoas creem a língua portuguesa ser uma língua machista, aquilo que se advoga é, no caso de caseiro e caseira, caseira, você tem ali as terminações de palavras. E eles costumam dizer que esse O vai designar o masculino e o A vai designar o feminino, portanto, o E seria neutro, assim como o I seria neutro, em alguns casos, escrevendo para os pronomes, talvez, elo ou ili, né? Bem, mas aí nós temos alguns contrassenços dentro das próprias palavras, porque se o I for neutro, o Saci está não uma roubada, né? Ele, também, nós perdemos, temos aí uma grande questão, e o Urubu, como fica? Nós não podemos reduzir a uma simples troca de letra para pensar que isso neutraliza uma forma. Nós temos outro problema, como é que nós vamos considerar uma separação silábica, colocando algumas formas que se quer conseguir formar sílabas dentro de algumas palavras, né? A realização fonética do arroba, isso será impossível, nós estávamos falando sobre a impossibilidade de processar isso na linguagem computacional. E aqui, eu vou tocar em um ponto que é bastante sensível, na minha opinião, que é, nós utilizamos a língua para, na realidade, organizar o nosso pensamento. O conceito tradicional é de que o propósito da língua é comunicar, certo? Mas há outra corrente que diz que não é bem assim. Nós utilizamos a língua para organizar o nosso pensamento e, a partir disso, reapresentar o mundo de forma abstrata para nós. O que as pessoas talvez não estejam conseguindo perceber é que, apesar de esse objeto se chamar borracha, né, borracha é simplesmente o nome que representa esse objeto. O fato de eu falar a borracha não significa que ela seja uma menina. e talvez essa discussão filosófica da separação entre as palavras e as coisas, né, que nós podemos retomar lá no início, né, dos universais aristotélicos, essa discussão toda foi deixada de lado para uma ideia daquilo que eu falei de linguística freestyle. Eu vejo como essa manifestação ocorre e eu aponto dentro para dizer, olha, eu não me sinto representado por essa forma. então eu acredito que nós devamos mudar a estrutura da língua para que eu possa me sentir representado por essa língua. E nós começamos partindo dessa premissa que já é uma premissa falida, porque ela subverte a estrutura da língua. Por mais que haja embates dentro de uma língua, a estrutura, e a Rosane falou isso muito bem, a língua vai evoluindo a partir das manifestações da fala, essas manifestações vão se acomodando conforme o tempo passa. Elas vão, elas partem do princípio de alguma economia linguística, nós temos fatos sociais que impactam a utilização das formas, mas não uma modificação dessa natureza, que é uma modificação estrutural. Não se muda um algoritmo enquanto o programa está rodando. Se você fizer isso, corre o risco de estragar toda a linguagem do programa e a nossa língua funciona como um programa, só que é um programa heurístico. É, é um sistema, né, aí acrescentando aí o que você falava, Pabllo, eu anotei aqui para não esquecer, porque depois de uma certa idade a gente vai esquecendo um pouco as coisas. Nome de filme eu já não lembro mesmo. Então, eu anotei aqui para falar, quando você falou da borracha, que esse nome foi criado para representar aquele objeto, aí me lembrei da linguística de Socir, da arbitrariedade do signo, porque os signos eles são arbitrários, eles não são motivados por aquilo que eles representam, né, eles são escolhidos de forma arbitrária, se não fosse assim, todos os idiomas teriam o mesmo signo linguístico para representar os seres, as coisas e os lugares. Então, a própria arbitrariedade do signo já demonstra que ele não é motivado pelo, como o Aldo falou, né, pelo gênero social, pelo sexo, pela biologia, ele não é motivado por isso, ele é absolutamente arbitrário, então, a presença ali de um artigo masculino ou de um artigo feminino não está motivada naquilo que o signo representa, né, então, muito bem lembrado. E o Aldo, vamos lá, Aldo, vamos falar um pouco da parte sintática da coisa. Eu queria comentar, eu queria antes complementar o que você disse, o que a Ruz ensina é que existem duas forças ao mesmo tempo antagônicas e aparentemente contraditórias, que são a mutabilidade do signo e a imutabilidade do signo. Quer dizer, na verdade, todo signo é mutável na medida em que ele muda por efeito, por força da evolução temporal, pela evolução histórica, pela variação geográfica, etc. Por outro lado, ele é imutável na medida em que nenhum falante autonomamente, individualmente e deliberadamente tem o poder de alterar o signo. Ou seja, a língua é um bem social, portanto, ela é compartilhada por todos, de modo que ninguém é dono da língua, né? Todos nós somos donos da língua, mas, ao mesmo tempo, ninguém é dono da língua. Portanto, ninguém pode, individualmente, mudar o sistema. O sistema muda espontaneamente, ele muda organicamente a partir das interações sociais. E essa mudança, por ser orgânica, por ser natural, ela leva, às vezes, séculos para ocorrer. algumas mudanças são mais rápidas, por exemplo, o vocabulário, o léxico, é uma coisa que a todo momento a gente tem palavras novas surgindo, mas a estrutura gramatical da língua, ou seja, a sua fonologia, a sua morfologia, a sua sintaxe, elas não podem ser mudadas por decreto, ou por vontade individual de ninguém. podem mudar espontaneamente pela própria dinâmica da evolução da língua. Nós somos acionistas da língua. É. Nós somos acionistas, nós contribuímos com a língua e dela tiramos algo, mas nós não temos a força, a força de impor uma transição, principalmente uma transição dessa categoria. Quando ocorrem as mudanças? O Aldo disse muito bem, por meio das interações sociais, mas são interações sociais com motivos linguísticos. Então, eu tenho pessoas que interagem numa região de fronteira. Você tem ali duas línguas distintas, que começam a se movimentar e vão produzir ali alguns ruídos até que o sistema vá se conformando e você consiga entender que aquela mudança foi motivada por uma interação social, mas interação social permeada por uma língua e não por uma ideia. Então, a partir de hoje eu não quero mais que o cavalo se chame cavalo, porque não existe motivação para chamá-lo de cavalo. Ele não faz bocotó, então a partir de agora todos vamos convencionar que cavalo vai se chamar bocotó, porque é muito mais lógico, certo? Então, não é assim que funciona essa dinâmica da mudança, não é dessa maneira. Então, eu acredito que nessa ideia de sistema todos nós contribuímos, mas não temos poder de decisão sobre a língua. Esse detalhe que falou aí do cavalo, agora a partir de hoje vai se chamar bocotó, eu ri, porque eu me lembrei de um livro, Marcelo Marmelo Matelo, quem trabalha aí com ensino fundamental deve saber da Ruth Rocha, que o Marcelo ia mudando o nome das coisas até o dia que ninguém conseguia mais entender. Ele criou um sistema próprio de comunicação e isso inviabilizou a comunicação quando a casinha do cachorro dele lá pega fogo, consegue se comunicar, porque ele havia mudado todas as palavras da língua e as estruturas, então acho que é um exemplo disso aí. Aliás... Agora, vamos falar um pouco... Ah, pois não. Sobre isso que você está dizendo, eu vejo, inclusive, um risco, que é o seguinte, na medida em que apenas algumas pessoas adotem essa nova estrutura gramatical em que as palavras terminam em é, isso poderá fazer com que esse grupo acabe ficando ainda mais isolado da sociedade na medida em que o restante da sociedade não adira a essa mudança, quer dizer, isso ao invés de produzir integração social pode produzir segregação social. Então, a ideia de que aí o ambiente social e para que haja mudanças é preciso que haja uma adesão social. E essa adesão não se conquista por secreto, por canetada, ela ocorre espontaneamente. Então, por exemplo, eu posso, nesses atos, eu já não vou falar, posso pronunciar aqui uma palavra que eu acabei de comentar, mas nada me garante que as pessoas que vão me ouvir falar vão adotar essa palavra. Então, o meu esforço de tentar modificar o sistema, eu, Alvin, sozinho, vai resultar inútil. Esse é o grande perigo. Até o que você deu como exemplo no dia que nós conversamos aqui, foi da Suécia, ou foi da Suíça? Não sei. Não, foi da Suécia. Foi da Suécia. Então, gostaria que você repetisse aquele exemplo, que foi muito interessante. Exato. Na verdade, esse exemplo que eu vou mencionar, ele é uma amostra concreta, já que nós trabalhamos com ciência, então, nós temos que nos ater aos fatos, nós temos que observar os fatos concretos. E o fato concreto é o seguinte, a língua sueca tentou, aliás, não foi a língua sueca, né? Alguns falantes do sueco tentaram introduzir um pronome não binário, isso na década de 60, nos anos 1960, só para vocês entenderem, o sueco tem quatro gêneros. Ele tem um gênero masculino, um gênero feminino, um gênero comum e um gênero neutro. Só que ocorre o seguinte, o chamado gênero masculino se destina apenas seres do sexo masculino. E eles são nomeados pelo pronome pessoal Han. Nós temos o gênero feminino, que é o pronome pessoal Hun, que representa seres sexuados do sexo feminino. Nós temos o gênero comum e o gênero neutro, que ambos, na verdade, designam seres não sexuados, sendo que as palavras do gênero neutro têm esse gênero neutro de maneira totalmente arbitrária. Então, por que algumas palavras são comuns e outras são neutras é algo totalmente arbitrário na língua sueca. A gente, quando aprende sueca, é obrigado, inclusive, a decorar quais são as palavras neutras. Muito bem. E o comum é representado pelo pronome pessoal Den e o neutro pelo pronome pessoal Det. Então, tentaram instituir o pronome pessoal Hen, que seria destinado àquelas pessoas que não se identificam com o gênero biopsicossocial nem masculino nem feminino, ou seja, pessoas que não se consideram nem homem nem mulher. E o fato concreto é que hoje nós estamos em 2020 e esse pronome Hen é absolutamente letra morta na língua sueca. Ou seja, ninguém usa, ninguém adotou, talvez um pequeno grupo sectário tenha tentado usar, mas, diante da não adesão social a esse pronome, ele simplesmente morreu, ele se extinguiu, deixou de existir. Então, nós temos aí um exemplo concreto de como uma decisão unilateral feita de cima para baixo de tentativa de mudança da estrutura da língua não dá certo. É, exato. Eu achei esse exemplo sensacional, né, porque é a história da língua, né, e aí nós vemos aí por comparação alguma coisa que foi feita na década de 60 e já são 80 anos aí e não, digamos assim, não pegou, né, porque foi uma mudança como você falou, imposta. Oi? 60 anos, na verdade. É, então, não pega mesmo. Bem, algumas pessoas me fizeram perguntas e aí eu queria dizer que quem está nos assistindo e quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade para usar o chat para perguntar. Temos aí elogios, né, o professor Aldo foi aplaudido aí pela Aline Aurora enfim, estamos aqui, eu estou acompanhando aqui o chat e respondendo, mas se vocês tiverem perguntas podem fazer. Mas nós no dia que batemos papo sobre isso, falamos acerca do neologismo, mas o Aldo já esclareceu aqui a diferença, né, na questão do léxico, nós podemos ter palavras novas entrando, saindo a todo momento do nosso idioma, mas a mudança do léxico, ela tem uma motivação diferente dessa mudança de ordem gramatical. Então, isso já foi esclarecido. Há duas confusões que eu tenho lido em alguns contários aí nas redes sociais e alguns professores me perguntam, e a primeira confusão é a seguinte, ah, mas a ortografia da língua mudou, mudaram a acentuação, algumas palavras também têm alterações na escrita, como era farmácia com PH e passou a ser com F, e então, se essas modificações são possíveis, porque seria possível essa modificação do gênero, né? Então, assim, a minha resposta, aí eu queria que os meus podem me ajudar, se a minha resposta foi o seguinte, bom, primeiro que foram muitos anos até mudar alguns acentos e alguns hífens, e o hífem dá problema hoje, por exemplo, eu dou uma aula de hífem, porque o hífem dá problema até hoje. Então, foram tantos anos com essa discussão em pauta, porque não é só uma mudança da língua portuguesa no Brasil, nós temos uma mudança na língua portuguesa em todos os países lusófonos, você não pode alterar a língua num determinado país e não haver signatários dessa mudança, né? Então, por isso, o acordo ortográfico levou tanto tempo para ser assinado aos países, né? Alguns travaram a assinatura e ficou aí, foi o quê? Foi de 1990, né? 2015. A primeira proposição, a primeira proposição do acordo ortográfico foi em 1986, e aí foi desse acordo que nós temos agora, e aí ele foi passando por reformulações, né? Até que em 2009 o Brasil, o Brasil aderiu, mas a implantação seria até 2013, depois foi postergada em 2016. Até 2014. Isso para nós observarmos quanto tempo demora para que as pessoas, para que mesmo os professores consigam dar conta de ensinar algo que possui uma explicação lógica, por exemplo, por que nós retiramos o acento da palavra ideia, né? Ou por que nós retiramos o acento do O duplicado em voo, né? Qual é a necessidade disso? Porque nós temos ali em voo uma paroxítona terminada em O, né? Assim como bolo, e bolo não tem acento, porque o voo deveria ter. Ou seja, é observação de algo que fazia parte da nossa normativa e aí reconsideraram a partir da própria motivação dentro da língua. Isso é desnecessário. Mudemos, portanto. Então, é uma mudança pensada sob a ótica da utilização e da normativa. Então, existe aí uma motivação para esse tipo de alteração. E, como a Rosane falou, nós temos diversos países lusófobos. E quando nós falamos em uma mudança na língua, nós precisamos considerar que você não usa a língua só para escrever no Facebook. Você não usa a língua só para mandar mensagem no WhatsApp. Você usa a língua para escrever documento oficial, para você escrever prescrição de medicamento, para você digitar processo, os milhares, os milhões de páginas que correm nos processos hoje eletrônicos do Brasil, dentro do campo do direito, dentro da ciência que se faz no Brasil. Então, vamos lá. Está-se a propor uma mudança que altera a estrutura de diversas palavras, diversas categorias de inventário fechado, portanto, aquelas que não se alteram, aquelas que são pedras fundamentais, simplesmente por uma questão de adequação a algo que as pessoas sequer sabem que já existe. Vamos falar. Os professores que estudam a língua sabem que na evolução da língua portuguesa, o neutro que viria do latim ou do grego acabou se conformando dentro do masculino. Mas não foi porque uma pessoa falou, gente, a partir de agora o masculino é superior, ele é melhor, então ele vai ser masculino e neutro. Não. É porque nós marcamos o gênero feminino na flexão das palavras. Então, talvez, quando alguém esteja reivindicando, mas eu quero um gênero neutro, eu quero uma forma que me permita comunicar com neutralidade. Essa forma já existe na língua portuguesa. Por isso, nós temos a língua portuguesa como uma língua nesse aspecto extremamente evoluída. Mas, talvez, falte ensinar isso em algumas escolas ou, talvez, falte ensinar isso dentro da própria universidade para que isso fique claro. E peça aqui do que eu estou falando desde o início, que é o linguística freestyle ou terraplanismo linguístico, sabe? Assim, você fazer ciência à sua moda. É verdade. Ô, Pablo, eu queria fazer uma observação aí, quando você falou das palavras terminadas em A, do gênero, porque, inclusive, eu não sei a maioria, o Aldo pode falar isso, porque ele trabalha no setor mesmo de dicionário e de lexicografia, lexicologia, mas, ao que me conta, a maioria das palavras terminadas em A, esse A é vogal temática, não faz oposição com o O. Então, quando você fala aí a borracha, esse A não é uma desinência de gênero, ele é uma vogal temática. Então, ele tem que fazer determinadas modificações, sim, exatamente, como é que você vai fazer determinadas modificações na língua e pensar rapidamente se aquela palavra é vogal temática ou se é desinência de gênero e isso não falar da população. E aí, a gente fala, chama o Aldo de volta porque ele falou uma coisa muito interessante no dia que nós batemos o papo aqui sobre a questão do falar fluente com essas modificações. Exato. Não é isso, professor? Se você me permitir, eu queria retomar uma coisa que o Pablo disse. Claro. Porque, veja só, existe um princípio na língua que é chamado de princípio da economia linguística, que também é conhecido popularmente como a lei do menor esforço. Então, nesse sentido, eu diria que a língua portuguesa é uma língua bastante econômica, porque ela tem dois gêneros, nós estamos chamando aqui de masculino e feminino, mas vamos chamar de gênero 1 e gênero 2, porque eu proponho no começo, até para retirar essa camada ideológica que parece que está convurbando a discussão. O que ocorre é que as palavras que nós poderíamos chamar de neutras, como caderno, borracha, felicidade, etc., elas se distribuem entre como substantivos, entre substantivos do gênero 1 e do gênero 2, de maneira arbitrária. Então, como nós dissemos aqui, borracha pertence a esse gênero 2 por uma questão puramente arbitrária, na verdade, por uma questão histórica, caderno pertence ao gênero 1 por essa mesma razão, e o que ocorre é que a língua é econômica exatamente nesse sentido, de que nós não precisamos ter tanto os gêneros gramaticais quanto são os gêneros naturais. Existem cinco gêneros naturais. Existem os seres que são sexuados do sexo masculino, os seres sexuados do sexo feminino, existe o gênero neutro, natural, que era aquele que designa seres não sexuados, existe o chamado gênero sobrecomum, que é aquele que indica um indivíduo que não se sabe se é masculino ou feminino, então ele pode ser masculino ou feminino, como é o caso de a testemunha, a vinda, a girafa, muito bem. Criança. E existe ainda o gênero complexo, que é aquele que é masculino e feminino ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando eu digo a humanidade, o ser humano, na verdade, eu estou falando de homens e mulheres. Então, para dizer, nós temos semanticamente cinco gêneros, mas nós temos gramaticamente apenas dois. Então, todos esses cinco gêneros se agrupam no português nisso que eu chamei de gênero um e gênero dois. É um sistema profundamente econômico. E esse projeto da linguagem neutra de gênero visa tornar a língua menos econômica na medida em que estaria introduzindo um gênero três. Muito bem. Sobre o que você colocou, Rompani, vejo que estatísticas mostram que os substantivos que admitem masculino e feminino, como, por exemplo, caseiro e caseira, cozinheiro e cozinheira, menino e menina, professor e professora, príncipe e princesa, corresponde a um e meio por cento do nosso acervo de substantivos. Um e meio por cento. Então, eu arrisquei bem, né? Arrisquei bem, dizendo que a maior parte é... A maior parte, como borracha, não existe borracho. Existe caderno, mas não existe caderno. Então, nós estamos brigando aí por palavras que, na verdade, elas já são neutras, naturalmente. Do ponto de vista semântico, elas pertencem já o gênero neutro. E que, por uma economia linguística, nós distribuímos no gênero um ou no gênero dois. Então, nós combinamos essas palavras ou com o artigo masculino ou com o artigo feminino. E, como disse a Rosana, no substantivo, não existe desinência de gênero, porque não existe flexão de gênero. Princesa não é feminino de princípio. Está certo? A própria terminação diferente da palavra mostra que não se trata de uma flexão. É outra palavra. Exato. É outra entrada do discurso. A classe de palavras que permite flexão de gênero são os adjetivos e os pronomes adjetivos. Então, bonito, bonita, alguma, outro, outra. Os artigos ou a, um, uma, os pronomes pessoais, ele e ela, são os únicos que admitem flexão de gênero. Os substantivos não têm flexão de gênero. Eles têm vogal temática. Então, o O do menino e o A do menina são vogais temáticas, assim como o E de felicidade ou o zero de professor. Está certo? Quer dizer... De tudo, estamos lutando contra o inimigo errado. Estamos atacando o inimigo errado. Exatamente. Temos aí elogios. Fabiana Botelho dizendo que é assunto muito pertinente nos dias atuais. Excelentes esclarecimentos. Parabéns aos professores. A doutora Márcia Gama falou que as mudanças na grafia de algumas palavras não podem ser justificativas para explicar um nível mais profundo da língua que ocorre primeiramente na fala. E a Aline Aurora corroborou. eu falo isso direto, Márcia. A mudança começa primeiro na fala, depois muda na grafia. Ninguém fala o menin com um X no final, porque como a Rosane disse, não é viável foneticamente. Viu, Rosane? Agora vocês vejam. Só para acrescentar, a ortografia na verdade é uma mera roupagem da língua. Tanto é que para as pessoas analfabetas as reformas ortográficas não significaram absolutamente nada. Para essas pessoas a língua não mudou absolutamente nada. É, é verdade. Nenhuma alteração. Fale-me, Pablo. Essa aula que o Aldo ministrou agora é uma aula belíssima que nós temos de introdução à estrutura e formação de língua portuguesa, à introdução à morfologia, princípios elementares que todo estudante do curso de letras deveria conhecer. Ou qualquer professor que está em uma cadeira de letras deveria já trazer em sua bagagem. Sabe? Então, nós aqui estamos trazendo informação que é uma informação que para um linguista ou para um professor que é formado em letras isso é uma obviedade. Ou deveria ser. Sim. Ou talvez, assim, às vezes nós naquele afão de dar aulas o dia inteiro, porque a gente sabe que o professor aqui no Brasil precisa dar aula o dia inteiro se ele pretende se sustentar, sustentar família. E não sobra muito tempo para pesquisa, para estudo, para mergulhar nos livros. Então, às vezes, eu lido com esses professores, não tem tempo de estudar ou então não tem dinheiro para comprar livro. Por isso que é tão importante nós trazermos assuntos desse nível para discutir no nível que nós estamos discutindo, agradecendo aí já aos dois que estão abrilhantando aí a nossa conversa, até pelos elogios dos professores de língua portuguesa, já sabemos aí que estamos fazendo um bom negócio aqui. Mas isso que o Pablo falou, deveria ter na cadeira de letras professores preocupados em dar esse tipo de conteúdo e não, às vezes, conteúdos que acabam não fazendo muito sentido para aquele aluno naquele momento. Ele sai da faculdade de letras e não está preparado para entrar em sala e ensinar a morfologia como deve, a sintaxe, não tem sequer a noção da estrutura sintática ou da própria estrutura da língua como um sistema. Queria também fazer uma observação, deixa eu me trazer aqui agora para a tela. Primeiro, vamos fazer o seguinte, eu gostaria que os dois dessem um sorriso, porque eu preciso fazer um print da tela, porque a Isabela, que é a minha assessora, está me perturbando aqui para fazer esse print de tela. então vamos ao sorriso. Prontinho, assim já temos um sorriso dos três para eu mandar para a Isabela. Então, eu gostaria de fazer uma observação a respeito do que o aula estava falando sobre a morfologia da língua, sobre a questão da vogal temática. Arrisquei, dizendo que a maioria das palavras da língua são terminadas por vogais temáticas e arrisquei bem, porque só um vírgula eu tenho um vírgula com o áudio, um vírgula, um vírgula e 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 um vírgula Nossa, mas isso é muito lindo. Acho que eu vou estudar a psicologia. Gostei desse negócio. Mas eu queria fazer uma observação a respeito dessa discussão da parte morfológica, porque nós chegamos aí ao seguinte embate, a proposta é mudar, alterar a vogal temática e chamar de gênero neutro, para o eu ou para qualquer outro símbolo que está se propondo. Aí há aquela preocupação da concordância, você vai mudar o gênero de uma palavra que precisa fazer concordância porque nenhuma palavra está solta no nosso sistema, existe uma estrutura de organização das frases. Então, quando você parte para essa estrutura da estrutura sintática, no eixo sintagmático, aí a gente cai naquilo que o Aldo falou. O adjetivo e o pronome adjetivo terão de fazer concordância com esse substantivo. E aí foi a observação que eu fiz na nossa conversa. as mudanças da língua, as mudanças no léxico da língua, as variantes linguísticas, elas não operam no sistema paradigmático da língua. Elas acontecem no sistema sintagmático e no campo lexical. Então, essas variantes da língua, elas estão na estrutura da frase. Elas não são paradigma. A proposta que está se fazendo não é uma mudança, uma variante regional ou uma variante social, uma variante histórica. Ela propõe uma modificação do paradigma da língua, que é um eixo quase imutável da língua que, como o Pablo falou e o Aldo também disse, nós temos aí uma estrutura milenar que você não pode desmente por causa de algumas pessoas achar que tem que trocar aquilo ali naquele momento e a partir de então nós vamos falar a língua desse jeito, vamos escrever desta forma, como se isso fosse um estalo. E como é que fica então essa concordância? Aí veio a proposta do Aldo. Qual é a sua... A proposta não, Aldo? Como é que você falou? A sua... Seria um desafio, né? Um desafio, né? É mais um desafio. Na verdade, você falou justamente do eixo paradigmático e sintagmático e veja, só para exemplificar essa questão da concordância. Digamos que eu substitua menino e menina por menine e que eu substitua bonito e bonita por bonite. Mas o que eu vou dizer? Eu vou dizer que o menino é bonite ou que a menine é bonite. Ou seja, o que é que eu faço com o artigo definido? Né? Que continua sendo o e a. E o vocabulário, o léxico, é um inventário aberto. Então, a todo momento, nós podemos criar novas palavras, introduzir novos elementos. Agora, a morfologia é um inventário fechado. Nós só temos esses dois artigos, o e a. nós vamos criar um terceiro artigo, um artigo e, e menine, e bonite. Para começar, e já é conjunção aditiva, então ele já não poderia ser artigo, senão provocaria uma tremenda ambiguidade na frase. E aí, justamente, eu lanço o meu desafio. Será que alguém conseguia falar fluentemente a língua portuguesa dessa maneira, com essa concordância, com essa nova morfologia, eu lanço aqui o desafio, porque eu gostaria de ver se alguém consegue. Eu não consigo. Sem ler. Sem ler. De repente, você vai falar simultaneamente. Né? Exatamente. Falar fluentemente a própria língua, né? Com essas modificações. Eu vou ter que fazer a faculdade de matemática, para poder dar aula de matemática. E ainda há uma questão que eu gostei de levantar aqui, né? E pegando o gancho disso que o Aldo disse. Então, imaginemos que suja o tal artigo E. Consideremos que hoje, quando as pessoas escrevem nas redes sociais, elas desconhecem a existência de um acento. Então, na frase E menine é bonite, suponha que o indivíduo esqueça o acento. E aí vai ficar E menine é bonite. E menine é bonite. Percebam que eu tenho dificuldade em falar isso. Cognitivamente falando, cognitivamente falando, nós estamos fazendo o seguinte. Pegamos um sistema que organiza a nossa interação com o mundo, que é a língua. A língua funciona, foi por isso que eu falei antes, o termo é heurística, como se fosse uma ferramenta, só que ela funciona numa computação em nuvem. Não é igual àquele computador mais antigo. Você tinha ali o processadorzinho, você precisava moldar alguma coisa, você desligava ali, mexendo as informações e tudo mais, voltava. Nosso cérebro funciona quase no princípio da computação em nuvem. Você tem a língua que está fazendo todas as interações ali, você tem o que você está falando, o que você está escrevendo, ao mesmo tempo, as suas conexões, as suas sinapses ali vão indicando possibilidades, você vai puxando algumas coisas de memória e tudo isso você faz com estímulos que são elétricos, mas eles vão corresponder a uma organização de língua. Aí, a proposição que está se fazendo é, pessoal, nesse momento nós vamos pegar o sistema que está rodando o nosso funcionamento cerebral e vamos desconectar da nuvem para implementar uma alteração. O que é que acontece? Tela azul, que foi a metáfora que eu utilizei quando nós estávamos conversando. Por que tela azul? Porque nós nos batemos aqui em uma frase, uma frase. Eu gostaria de ver o sofrimento, vamos agora falar em termos mais práticos, porque temos professores aqui assistindo. Eu gostaria de ver o sofrimento de um professor corrigido numa redação do Enem escrita dessa forma ou um aluno que não tenha sido alfabetizado, porque ele vai ter que se realfabetizar, que não tenha sido realfabetizado nessa forma tendo que ler um texto. Ou vamos pegar, então, um livro, os nossos livros clássicos como os Lusíadas, como alguns livros do Machado ou próprios livros mais contemporâneos, vamos pegar ali um Mestre de Queiroz, um Rubem Fonseca, nós vamos ter que retraduzir tudo isso, nós vamos ter que reinventar a roda linguisticamente falando, que é isso que se propõe quando você diz eu quero uma modificação dessa natureza na língua. E aí nós precisamos entender que a língua não é assim por vontade do gramático, o que muita gente fala erradamente. O gramático não manda na língua também. Coitado do gramático. Ele está lá observando como a língua funciona e dizendo olha pessoal, eu estou observando que isso aqui é uma estrutura comum, então vamos encarar como se isso fizesse parte do nosso sistema. E conforme a língua vai evoluindo, os pesquisadores vão entregando isso para nós. Certo? Então é preciso considerar que essa é uma discussão muito mais séria do que aparenta ser. E que começou, se não me engano, eu vou errar a data, mas provavelmente foi 2011 quando em uma escola aqui no Brasil um professor de biologia resolveu trocar o O de aluno e o A que ficava entre parênteses e colocou o X. Isso virou notícia nos sites, nos sites de divulgação aí e a partir disso essa discussão começou a ganhar bastante cor. E, Pablo, quando você falou aí dessa metáfora da tela azul, de todo esse processo corpo que nós temos e os preenchimentos dos espaços mentais, quando você fala alguma coisa na língua que o preenchimento já é automático desses espaços mentais já de pressupostos, de subentendidos. Então vai travar mesmo, nós vamos reduzir a quantidade de fala, vamos tocar tudo nos livros porque foi assim no acordo ortográfico. Por que demorou tanto tempo para ele entrar definitivamente nos concursos e tudo? Porque todos os livros tiveram de ser trocados da prateleira. Um dinheirão que se gastou em termos editoriais e eu me lembro que em 2009 eu fui fazer um curso em Portugal desse acordo voltei e dei aula em vários lugares para professores no tribunal eu consegui trabalhar em vários lugares para ensinar as novas regras. Você imagina toda uma modificação no léxico da língua na morfologia dos substantivos dos adjetivos dos pronomes para estabelecer concordância e tudo isso aí que você falou vai realfabetizar? Como é que vai ficar então a literatura? Vai ter que reescrever para traduzir novamente? Eu não conheço nenhum linguista nem professor de língua portuguesa nenhum estudioso que esteja coadunando com essa ideia. Não conheço. Todos que eu conheço tem essa ressalva. E o interessante que eu queria comentar aqui com quem nos assiste também nós o tempo todo estamos aqui dando argumentos contrários a essa modificação e sequer fomos para o latim. Porque eu vejo muitas dições acerca do assunto de professores indo ao latim para explicar. Nós fizemos uma explicação sincrônica ou seja o recorte da língua no momento que nós estamos recortamos essa língua e conseguimos dar motivos para a não adesão a essa modificação não por anacronia mas por sincronia a explicação sincrônica dessa modificação nós não precisamos ir ao latim para justificar o neutro masculino nada disso esse conhecimento não é conhecimento para a população basta nós justificarmos o próprio uso que se faz da língua é a confusão que algumas pessoas estão fazendo com a sistêmico-funcional porque a gramática sistêmico-funcional ela estuda o uso da língua é a língua em uso todas as possibilidades mas eu queria alertar alguns professores que já me perguntaram sobre isso mas e a sistêmico-funcional está confundindo um pouco as coisas o que a sistêmico-funcional fala é dos arranjos sintáticos das possibilidades do uso da língua em seus arranjos naquele eixozinho sintagmático a sistêmico-funcional ela não não vai tratar de modificações morfológicas da forma da língua do signo que representa né cada cada objeto né representando vamos chamar a semiótica a conversa então você não pode simplesmente trocar esse signo porque esse interpretante do triângulo né isso aqui é uma garrafa nós temos aqui o signo escrito garrafa e o interpretante quando você troca esse signo o que que você faz com a outra ponta do triângulo com o interpretante vai dar como o Pablo falou tela azul Rosane existe existe um tipo de inferência que se chama inferência preditiva né o nosso cérebro funciona a todo instante ativando os nossos sensores de inferência preditiva como se fosse um radar então nós estamos aqui conversando pra quem tá assistindo a melhor maneira de você entender a inferência preditiva em nível linguístico de realização de fala ou de escrita é você brincar de forca tá então vamos pegar o seguinte eu tenho ali a letra A a letra B e a letra A certo A B aí eu acrescento um C perfeito e acrescento um A A B 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 eu posso formar se eu colocar um X abacate posso formar abacate abacateiro certo enfim o que eu quero que as pessoas entendam é que o nosso cérebro funciona assim nós temos uma quantidade de informações de input e a partir dessas informações o nosso cérebro começa a fazer predições porque o nosso cérebro está predisposto a fazer essas inferências preditivas quando se propõe uma mudança dessa natureza você muda a palavra em um nível tão radical que você frustra a inferência preditiva e o gasto cognitivo para processar a linguagem passa a ser pelo menos cinco vezes maior então aquilo que nós estamos falando da impossibilidade de você falar assim com fluidez de você escrever assim com fluidez também vai se traduzir na impossibilidade de ler assim com fluidez isso é quase que uma estratégia para dinamitar a língua muito bom muito bom Aldo você quer finalizar falando alguma coisa eu ainda acrescentaria um outro aspecto retomando essa questão da tradução para essa nova língua que está sendo criada quando a gente faz uma reforma ortográfica a gente republica não sem um grande custo financeiro obras de Camões Machado de Assis Fernando Pessoa Carlos Drummond de Andrade etc mas na verdade nós não estamos alterando o texto desses autores nós estamos alterando meramente a ortografia ou seja Camões na ortografia inclusive foram escritos no século XVI ou na nova ortografia continuam sendo os Lusíados agora quando nós transformamos os Lusíados em ex-Lusíados ex-Lusíados a pergunta que eu faço é até que ponto nós temos direito de alterar a obra do autor porque aí nós estamos alterando a obra então nós estamos modificando o que o autor escreveu até que ponto nós temos o direito de fazer isso mas a quem interessa isso quer dizer por que uma editora iria investir tanto dinheiro em fazer essa tradução e iria vender esse novo Camões esse novo Machado esse novo pessoa a quem valeria a pena exato muito bem colocado desculpa cortou um pouco a sua fala eu disse que nós teríamos aí também o problema econômico ou seja o investimento e o retorno além da questão do direito até que ponto nós temos o direito de modificar aquilo que o autor escreveu é porque aí é uma modificação não em termos ortográficos mas de significação mesmo exato mexendo no signo outra coisa é modificar o conteúdo do livro exatamente parabéns muito bom bem eu quero agradecer aos dois acho que nós já esgotamos pelo menos o assunto que nos propusemos hoje a Cristiane está dizendo que essa aula deveria ser passada em TV aberta no horário nobre obrigada Cristiane muito bom alguém tem alguma pergunta para fazer para qualquer um de nós se tiver estamos aguardando alguma pergunta se não nós vamos nos despedir já estamos com uma hora e oito minutos de live olha o Marcos Paulo disse tempo mais bem gasto da minha vida que bom o Marcos também falou a Aline falou que quer os três para ela e o Marcos havia feito um comentário muito interessante que essa live estava melhor que a live do colégio dele isso é muito bom muito bom bem então se vocês tiverem algumas perguntas a fazer e estiverem assistindo a esta live posteriormente sim Luiz a live vai ficar salva podem fazer as perguntas na minha rede social no próprio YouTube que eu passo as perguntas para os colegas e vamos aí sinalizando todas as respostas tirando as dúvidas que nós soubermos tirar que foi o que eu falei no início da live como aquele homem de terno suítes que o Harvey Spector falava para todo mundo o Harvey e você eu e você então nós estamos aqui discutindo mas olha Aldo Bizzock e Rosane e Pablo a gente sabe muito bem aonde a gente está se metendo né Pablo é isso aí um desafio você está sendo muito contesta não de jeito nenhum eu conheço você né Aldo pelo amor de Deus você é eu sou estudiosa o Pablo também é estudioso a estante atrás já denuncia isso né os meus livros com fechadinhos ali para não apanhar a poeira mas foi um grande prazer imagina Aldo você é um pesquisador você já está até fora de sala de aula como você me disse né está mergulhado em pesquisa quem me dera quem me dera se eu pudesse passar o dia todo estudando aí Pablo será que a gente chega lá passar o dia todo lendo estudando porque a gente estuda madrugada os horários de lazer né a gente entende isso como lazer mas com certeza nós tiramos aqui o chapéu para você Aldo você realmente é um gênio eu não perco um artigo eu leio todos e aí o Andrei disse olha vi uma profissional com mestrado em linguística que usa linguagem neutra será que ela defende a ideia de que a língua é viva e sofre mudanças é Andrei é aquela aquela discussão que nós tivemos aqui sim a língua é viva e sofre mudanças né mas essas mudanças precisam é precisam ser naturais né porque a nossa língua é natural nós usamos língua natural a mudança também precisa ser natural e precisa vir a partir da fala né e não por imposição na estrutura né da língua a língua é viva mas o veneno é doce é isso aí queridos muito obrigada foi um período da tarde assim maravilhoso amei estar aqui com vocês uma experiência incrível muito obrigada Aldo muito obrigada Pablo e nós vamos nos comunicando porque eu tenho certeza que surgirão perguntas em momentos posteriores aí a nossa live bom eu agradeço foi realmente um grande prazer estar aqui hoje com vocês dois com você Rosane com Pablo né trocando figurinhas foi realmente muito gostoso espero que todos tenham realmente podido aproveitar né esse nosso bate-papo tenho certeza que sim e que venham os próximos vamos repetir mais vezes isso vamos repetir mais vezes eu gostei muito com certeza Pablo querido muito obrigada pela sua participação beijo tchau vamos finalizando aqui muito obrigado gente até mais um abraço tchau tchau tchau